Música Gente, boa tarde Boa tarde Aqui é a Jaime Lara, o restante da equipe está comigo aqui na sala Bom, o recado de sempre, né? Vamos respeitar uns aos outros Conferência para representar a comunidade Então nenhum assunto pessoal será tratado aqui Para isso tem o suporte, o fórum E vamos tentar seguir a pauta Para não ficar perdido para a conferência ter um conteúdo certinho Porque senão não resolve nada Bom, primeiro que eu vou falar os eventos que vão acontecer no mês de maio No mês de maio vai ter um torneio de guildas Esse torneio será com inscrição pelo fórum E vão ter dois eventos de trocas E o evento de excesso do mês Um especial do dia das mães E o excesso do mês mensal mesmo Alguma dúvida? Bom, teria uma dúvida sobre o evento Oi? Desculpa Sobre o evento de guildas Sim, pode falar Será acompanhado de uma equipe, né? De vocês Sim Ah tá, obrigado É bem A minha dúvida seria se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez Porque no último evento de guildas Teve guildas que perderam com o Haki na frente do GM E eu não achei isso muito justo Eu dou uma sugestão aqui para levar as guildas no gelo É, já que no caso... Qual que ele é o Rosinha lá? Por que? Por que teria ansiedade do gelo? A sua sugestão? Não, porque no Valkyrie é Rosem O lugar do boss do Valkyrie é Rosem Porque lá é fechado E se alguém pular lá Você pode dar ban na hora Sendo que não participe Então quer dizer Se for no fundo lá da sala O GM vai estar lá e vai ver Vai ver toda a situação É uma sala pequena Onde o GM tem a visão total da sala Se ele ficar no centro Se não me engano No gelo não dá pra pular, né? No gelo não dá pra pular, se não me engano É, então o GM vai puxar o pessoal, né? Os inscritos aí pelos líderes de guild É muito mais seguro A gente teve um evento aí Que premiou É, aí Os jogadores que participaram No PVP Da aí Batalha de É Confronto aí Da equipe Dos dois GMs aí No Alastar Foi um sucesso Não apareceu nenhum hack Diferente da batalha de guilds Também no Alastar Que apareceu o hack Na área PVVP Em Armia Eu não sei se a intenção É tornar o evento popular, né? Pra todo mundo ver Gente, eu não sei se Todos leram a notícia De Que a A frase não foi completada, não Alguém deve ser nela Gente Acredito que todos leram Que as regras serão atualizadas No dia 2 Então no caso De algum pessoal De alguém tentar pular com o hack Vai perder todas as contas Inclusive se ele estiver relacionado Com uma das guildas participantes A guilda toda será punida E a questão do IP dinâmico Como é que você vai fazer isso? Não vai ser no IP dinâmico Vai ser na máscara Vai? Vai Ela já mencionou isso No Talk 9 Se eu não me engano Mencionou sim É isso mesmo Bem, questão de mencionar Todo mundo menciona Porque a questão do boss Mesmo do Beriel É mencionada todas as vezes Todos os Talks E nada muda Então A gente tem sempre que falar A questão do Beriel Questão de modificação do jogo Dependemos da desenvolvedora Agora a questão de punição E regra Depende exclusivamente da ungame Então se está Que vai ter a punição Por ban de IP Ela realmente será realizada Não vai ter como Fingir que Tentar fraudar isso Pegar uma conta E Entrar com o hack A gente vai pegar de qualquer jeito Ou por dado relacionado Ou por IP Usou o hacker Vai perder a guilda Porque quem entra com o hacker lá Ele vai ser beneficiado De alguma forma Ele não está entrando de graça Algum benefício Ele vai ter com isso Então ele vai estar relacionado Com uma das guildas participantes Não é simplesmente Ah, o cara entrou lá Só para atrapalhar Não existe isso Algum benefício Ele está recebendo Ninguém faz nada de graça Então se alguém tentar Que vencer a guerra Vai tomar ban Mesmo que eu não tenha Nada relacionado com ela Se você não tiver nada Você de qualquer forma Vai perder todas as suas contas Você pode usar a conta fake Que você quiser A gente vai pegar tudo E se realmente Não tiver como comprovar Sua relação Você não tem nenhuma relação Com nenhuma das guildas Isso não vai interferir na guilda Vai interferir só na sua vida Só as suas contas serão punidas Mas se alguma relação For comprovada A guilda será punida sim Ah, sim É isso que eu queria saber Obrigado Eu não sou nenhum hipócrita Então eu vou primeiro Antes de falar Eu vou agradecer A equipe aí da O'Game Porque eu vi que Pelo menos o que É possível a eles Eles vêm realizando Eu estou vendo GM Nas guerras GM presente no jogo Estou vendo algumas mudanças aí Eles tentando solucionar As coisas que lançaram Falamos Mas infelizmente Nem tudo é interpretado Bem por eles Mas eu queria falar também Logo Agora Se eu agradecer Eu queria falar Sobre Notum Notum, por exemplo O pessoal fica Se bufando Agora E A gente vai ficar esperando Tipo Até o pessoal tomar ban A gente vai perder a coroa A gente vai perder a A cidade Tipo vai ser uma semana Perdida pra gente Porque o cara foi lá E nada voltou pra gente Entendeu? Por exemplo No Boss mesmo No Kefra hoje Os quatro Kefras Ficaram invisíveis E Continua a mesma coisa Entendeu? Tipo Continua aí Vai rodando Entendeu? Então gente Então Quando acontece alguma coisa Não tem nenhum GM Denuncia Manda pro Bad User Se a guild Usou Hacker A gente vai conseguir pegar sim Foi até engraçado hoje Que Eu estou falando Do IC agora Que eu vi que o Logan O Logan Não sei se é Ou é você Ou é o pessoal Ele Quando a gente foi seguindo De Kefra em Kefra Ele foi do Sefra 4 Que não é o Sefra Porque o pessoal do Idios Ele sempre deixa o O Sefra é novato Por último Ou seja A gente Seguiu 1, 2, 3 5 6, 4 Aí ele foi 1, 2, 3, 4 Em vez de você Seguir assim Você segue Da forma que a gente segue Porque daí você consegue Pegar esses books Que são feitos Fala um pouco mais longe Por favor Da próxima vez Porque tá Muito abafado Tá bom Obrigado Já aproveitando também Esse gancho Dos hacks Eu acho que Esse assunto já foi discutido Diversas vezes Em todos os talks E Eu acho que já não tem mais O que a gente discutir Isso daí Todo mundo sabe Quais são os problemas Inclusive Inclusive a própria equipe O que a gente Eu acho que Tem que falar É que As ações que vão ser tomadas Diante disso A gente já sabe As medidas Diante das novas regras Que vão ser tomadas O Banco, o IP Mas isso daí É medida corretiva A gente quer saber também Se vai ter alguma medida Preventiva diante disso Se tem alguma Posição da própria produtora Em relação a esses problemas Se vai ter solução Ou não Gente Eu acho que eu já expliquei Em alguns talks anteriores Como funciona Os programas Eles são atualizados Sempre A equipe bloqueia Manda, reporta Faz os testes Bloqueia Eles criam novo Reporta de novo Vocês enviam pra gente Nem sempre A equipe Normalmente Procura em alguns sites Faz uma pesquisa Se encontra Mas nem todos os programas É tão aberto Apesar da comunidade Estaciente Que aquele programa existe Nem sempre vocês reportam Quando é reportado Ou quando é encontrado Em algum lugar aberto Mandamos pro bloqueio E em seguida Já liberam Uma nova atualização É sempre atualizado Então O que a equipe Tá tentando fazer É deixar as regras Mais rígidas Porque Prevenção vai ter que ser Sempre feita Sempre será atualizado Então Sempre vai ser O mesmo processo Reporta Bloqueia Cria um novo Agora Uma solução Que foi encontrada Foi deixar as regras Mais rígidas Mas se vocês tiverem Mais sugestões Também Estamos abertos É Eu tenho uma questão Que é a seguinte Eu enviei algumas mensagens Pro suporte Contatei um Um GM Recente Que talvez venha Fazer parte Do quadro de Gems Foi novo Era parte De uma outra Parte da equipe Downgame De outro setor De outro MMO Não sei E eu enviei Pra ele Eu fiquei muito Intrigado Com o negócio Dos hacks E tal E acabei Procurando E buscando E vasculhando Até achar A source Original Do hack Onde eu enviei Pra ele A source Aberta O que não é Um programa E sim O código Escrito Aberto Eu enviei Pra ele E tem um código Que é vicioso Que é o código Que é usado Pra ser alterado Pelo hack E também O Moved GM Que também É usado Pra alterar O código E eu gostaria De saber Também Complementando A questão Do brain Do malete Que é o seguinte A gente queria Talvez ter Um local No site Onde a gente Tivesse uma Resposta oficial Da equipe Em relação Ao que A produtora Vem enviando Pra vocês Se deu problema Se não deu A gente Precisa ser honesto E franco Um com o outro Tanto vocês Quanto a gente Também Eu estou aqui Tentando representar A minha comunidade Da melhor forma possível Lógico Não vou agradar a todos Só que Eu gostaria Por exemplo De ter um Um retorno Dessa resposta Eu também Mandei dez Programas Nomes Dos programas Não enviei os links Nada Eu mandei o nome Eu acho que a equipe Deve procurar E ver as funções Desse programa Porque tem A capacidade De ser bloqueado Esses programas Entendeu E a gente gostaria De ter um retorno Se possível Uma explicação E também Deixo como sugestão Pra atualizar Também O nome dos GMs Que fazem parte Da equipe Assim como os mods A gente sabe Que um mod Saiu E pelo que parece Tem dois GMs Novos Na área A gente gostaria De ter essas informações Atualizadas No site Até mesmo Pra não causar Confusão Pros players Até mesmo Pessoal Mais novato E gostaria De saber Essa questão Se é possível Você responder Se tem uma resposta Se é possível Criar essa área Ali no fórum Top a mais Com alguma questão Que venha A ser recebida Da produtora Bom cara Eu acho Que Se você encontrou Isso é recente Primeiramente Isso é recente Que você encontrou Dez programas Isso foi testado E inclusive Eu tive a ajuda De outras pessoas Porque Eu não sou programador Entendeu E a intenção Aqui é ajudar o jogo E o pessoal Não sabe Que quanto mais Eles usam Hack Pior é Pra comunidade Pra quem publica O servidor Pra todo mundo Porque O que acontece Chega uma hora Que é insustentável De se manter um servidor Porque eles tem uma equipe Eles tem contas Enfim Toda uma estrutura Montada Pro jogo E quando isso Não é possível Mais suportar Entendeu Financeiramente Eles tem que fazer o que Migrar o servidor De novo Lá pra produtora E o negócio É o seguinte O brasileiro Tá acostumado Muito mal Acostumado Com conformidade Com conforto Quando ele é pego Ele não gosta De ser pego Ele não gosta De admitir E já os coreanos É o seguinte Lá é assim Tá errado Não é assim Bloqueio Tchau Começa outra conta Ah cara Mas isso Já tá todo mundo Cansado De saber Não Mas a gente Precisa de uma resolução Entendeu É uma questão Mesmo pra equipe Porque a gente Precisa de uma resolução Eles recebem as respostas Não tem nada de mais Eles comunicaram Talvez ali Um tópico Precisa de comunicar tudo Entendeu É lógico Só que A questão aqui É ajudar a comunidade Ninguém vai ser prejudicado Porque eles estão comunicando Ah vamos fazer uma atualização Não precisa falar do que é A correção vai ser referente A bugs Pronto Que bugs Precisa de falar Vai aumentar o negócio Pra que Vai dar ibope Pra que Mas vai comunicar Que tem uma correção De bug Porque Uma coisa Que acontece no fórum mesmo É o pessoal Fica enganado Enquanto é isso O pessoal vai lá E lasca o pau Lasca a lenha mesmo Sem dó Fala que não faz nada Eu fico imaginando assim Pô Será que ninguém pensa Não sabe fazer conta Pô É 5 pessoas 6, 7 pessoas Pra gerir uma comunidade De 3 mil pessoas Rotativa Uma questão complicada Vários suportes Guild inteiro Sendo prejudicado Entendeu A gente é bom Eu concordo Em realmente Em parte com você Porque realmente A gente deveria ter Um acompanhamento Pra comunidade Ver que algo Tá sendo feito Tipo Ah Tem uma novidade Vão lá e publicam Nem que seja Lá no fórum Um tópico fixo Por exemplo Só sobre isso Seria uma boa O pessoal não falar Não chegar lá E pô Os caras não estão fazendo nada Não Como você Não concorda Gente Seguinte Atualização Teste de bloqueio Nem sempre No primeiro teste Tudo sai certo Tem algumas coisas Tem algumas coisas Que a gente testa Mais de 30 vezes E vai e volta E vai e volta Aí a equipe coloca Publica no site Ó Vai ter atualização Tal Não sei o que Em breve Vocês não vão cobrar Um prazo Como é que a equipe Vai prometer um prazo Pra vocês Se a gente não sabe Se vai ter necessidade De mais testes Não adianta Atualização Em teste Não 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 Tem teste Não 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 Funciona Assim Nós não estamos cobrando Uma coisa pra você falar Nós vamos testar isso A gente apenas quer Que vocês falem Nós testamos isso Por exemplo Com Entendeu É uma parada certa Você vai falar A gente fez isso Pronto Final Se vocês botarem Não Nós vamos testar isso Ver isso Realmente Fica inviável Porque as pessoas Vão cobrar E ponto final Isso não seria o certo A fazer Seria Vocês fizeram Beleza Publica Isso seria o certo A intenção de fazer Vamos supor Vocês estão tentando Fazer uma correção Pra alguma coisa Que é necessário Olha Uma atualização Está em progresso Não precisa colocar a data Mas está avisando A todo mundo Da comunidade Que tem uma atualização Sendo trabalhada Até mesmo Porque o desenvolvimento De um jogo Não acontece Do dia pra noite Muito me surpreenderia Se você me desse uma resposta Se fosse em 5 testes 10 testes Eu acho que até mais de 30 50, 60 Às vezes você Se encontra em uma parábola Olha Isso deu certo Mas outra coisa Bugou uma coisa do jogo Então eu não vou poder liberar Vai ter que entrar Para um novo teste Vai ter que ser reprogramado A gente sabe disso Exato A gente entende Essa questão Só que Pra gente não ficar muito Aéreo Entendeu No jogo Em questão Atualização Em questão De qualquer comunicado Que vocês tem Mesmo que não Oficial Da produtora Mesmo que seja Um texto moldado Por vocês Para falar Que vocês estão Tentando corrigir Deu certo Deu Ninguém vai cobrar prazo Não coloca lá Um tópico aberto Pra pessoa postar Embaixo Ah isso Criticar Porque se você deixar Ou se eu fosse fazer um comentário Minutos antes dessa conferência Começar Tinha só líder de guild Em cima Lascando o pau Falando mal Porque quem está no poder Não quer perder Não quer perder a mamada E a gente está aqui Deixando as regras Mais severas E quem está no poder Vai ser quem o que Quem vai ter que cumprir Quem não estava cumprindo E a maioria das guilds E eu não estou tirando a minha de fora E também não estou desincluindo Das pessoas que estão aqui Sabe que tem membros Que usam hack Eu desaprovo Mas eu vou fazer o que Eu vou lá no PC No computador do cara Tirar ele lá da frente Não tem como Isso é inviável Infelizmente eu tenho que aceitar Enquanto sociedade Mesmo com um MMO Agora se isso Demonstrasse As regras estão severas Poxa eu adorei Que você não colocou As regras pra enquete E deixaria até Uma sugestão pra elas aqui Quando eu entrar no tópico Regras Eu vou deixar uma sugestão Pra elas ainda Mas assim De uma forma suave Uma resposta Mesmo que Vamos dizer assim Informal Não seria o conteúdo completo Mas seria parcial Pra gente ter noção Mais ou menos Do que está acontecendo Porque senão Vai ter muita gente Reportando o mesmo problema No suporte Vai criar um tráfego De mensagens Grande E o suporte vai demorar Cada vez mais Por exemplo Sugestão Interessante Suporte guild Você mandou uma vez Só Se você mandar duas Você vai pro final da fila A mesma pessoa Pedir pra retificar A mensagem duas vezes E o suporte guild Quando alguém Pede suporte uma guild Tem que lembrar Que tem 30 40 50 50 pessoas Sendo Aí prejudicadas Por um Dois Ou três Gente Não Pera aí Calma Porque eu também Preciso falar Seguinte Isso da atualização De falar o que vai entrar Bug report Nem todas as coisas Por ter informação interna Podemos publicar Evento Novidades Abertura de tópico Pra sugestão Já está começando isso Está mudando na comunidade A gente vai tentar Melhorar isso cada vez mais Mas tem coisas Que são internos Não posso publicar Até ter uma confirmação Não funciona assim É uma empresa Como todos sabem Tem as informações Internas E algumas coisas Tem que ser mantidas Em sigilo Até ter uma confirmação Se realmente vai ser aplicado Ou não Não dá pra subir Qualquer coisa Agora eu quero Voltar Pra pauta Porque Já está deslocando Senão a gente Não vai conseguir terminar Depois eu deixo aberto Pra vocês Falarem Opinião Os problemas No mês de maio Vai entrar O item best Que foi Uma sugestão De um jogador Foi confirmado Foi aprovado E Na última semana Do mês A equipe vai abrir Um tópico Pra vocês Mandarem sugestões De quais itens Vocês querem E sugestões De preço Não vamos exagerar Porque No preço E No item Eu quero Eu quero que vocês Participem Porque Nem todo tópico De sugestão Vocês reclamam muito Que não dá abertura Pra comunidade participar Mas Quando eu cria Tópico de sugestão O tópico mesmo Pra Sugestão De Novos trajes Nem todo mundo Participou Eu postei Eu postei Então E É isso Vai entrar o item best Vou abrir o tópico Pra sugestões Vocês enviam Vai ser tudo analisado Nesse Em maio Os eventos De troca Vão ter PLPO Não Também não vamos Inserir um monte Entupir o servidor De PLPO Não adianta Tem que ir de Tem que ir de uma forma Razoável Pra não balancear Muito a economia Do jogo E eu quero que cada um Fale o que está faltando No servidor Um de cada vez Por favor É Eu gostaria de começar Fazendo uma sugestão Não o que está faltando Mas sim A sugestão Referente a Esse evento de troca Eu acho que Uma coisa tem que justificar A outra Então se a gente teve Agora um evento De Páscoa Que deu ovos E que Consequentemente Gerou várias montarias No servidor A gente deveria também Adicionar alguns Támagos Pra utilizar Nessas montarias Que foram Dados O Sleip No Svald Fire Tigre de Fogo E Dragão Vermelho Nas últimas caixas Eu acho que Seria interessante Catalizadores Também Relacionados Restauradores E catalizadores Essa aí Lá com as últimas caixas Seria interessante Realmente Botar um evento Visando muito O lado das montarias Porque Muitas pessoas Pegaram Agora Vamos lá O problema Do evento De P.O.I.P.L. Sendo que A gente Está em um déficit Tremendo De P.O.I.P.L. Eu não digo Isso só Pelo Alastar Creio que O Malet O Sleip Também Esteja na mesma Situação Não sei Se na mesma Intensidade O que seria Interessante É que o item A ser consumido Pelo NPC Seja vendido Em um dos NPCs Comerciais De cidades Por que? Isso torna O evento Fácil Para as pessoas Iniciantes Também Entendeu? Porque muita gente Tem dificuldade Por exemplo Um Charzinho Está nível 100 Ou nível 200 Ou 300 Está lá no campo De Armia Concorrendo Com o Celestial Leve 181 200 150 300 Então Fica muito complicado Com esse Char Coletar Uma quantidade De P.O.I.P.L. Inclusive Para refinar o próprio Sede Fazer uma arma Anciente Que é uma dificuldade Que eles têm Isso acaba deixando O jogo Um pouco Desinteressante Na questão Refinação Refinação Abençoada Também Outro problema É Bem complicado Ter o set De mortal Mas Os que tem Um pouquinho Mais Deixou ele Mais 11 Mas consumiu Todo o Gold Que tinha Então Quando você Dá PL Você dá Um retorno Também Porque nem Toda PL Vai ser usada No jogo Muitos jogadores Vão vender Essas PL Essas PO No NPC Para fazer Um pouco De Gold Para se manter Ao longo Do ano Então Quer dizer Se você Fazer uma Contabilização Das PL PO Que for dada No evento Durante 24 horas Você tem que Lembrar Que ninguém Vai jogar 24 horas Porque teria Que ser Uma máquina Praticamente Você não Vai dormir Se o evento For 7 dias 5 dias Então Você tem que Fazer essa Contabilização Das PL Ao ponto De pelo menos Deixar interessante O possível De um personagem Deixar o seu 7 De mais 9 Mais 10 Celestial Para pelo menos Mais 12 Então Isso consome Pelo menos 25 Pac De PL E isso Isso falha Muito Isso Eu estou Dizendo Numa Média Tem gente Que consegue Com 2 Pac Beleza Mas no Outro Item Vai 35 40 Depende Da pessoa Então É uma Sugestão É um problema Que eu vejo Também em andamento No fórum No servidor Falo isso Pela comunidade Alastar E eu acho Que seria um Um evento Que daria um Gas No jogo Porque muita Gente Está Desinteressada Pelo Jogo Pela Ausência De Economia Essa É a minha Sugestão Enquanto É Alguma Sugestão Que o Alec Estou Queira Só Completando O que Ele está Falando Eu concordo 100% Desse RAT Que tem Que ser Muito Não Muito Exagerado Mas Muita Sorte Vai Gasta Muito E Também Jogadores Que são Novatos Vende Mesmo Até Nossa Fira Ele está Falando Do Alastar Mas Você Vira Mesmo Coisa É Mesma Ideia O Cara Gasta Muita PL Para Tentar Fazer As Refinação Deu Bastante Refinação Nesses Eventos Agora Mas Eu Acho Que o RAT Devia Ser De Médio Para Alto Em Relação A PL Porque No Céfira Eu Acho Uma Falta De Respeito Com Nossos Jogadores O Valor Que Está Porque Eu Sei Que A Culpa Não Foi De Vocês Dar Um Game Foi Algum Erro Que O Mas Sem Problema De Os Dupes Mas Onde Custa 45 Bi Um Sete Completo Do Evento Mais 13 Custa 45 Bi Se Você Chorar Você Paga Até 40 É Muito Barato Só Você Passar Uma Parte Do Celestial Para Mais Zero Que É Só Para Passar Adicional Você Vai Gastar Lá Os Tinha Começar A Valer Mais Porque As Pessoas Iam Ter Mais Gold Sei Lá Essa É Minha Opinião Em relação Ao Pelo menos Cébio Celestial E Refinar Um Hack É Praticamente Impossível Passar Ela Para Mais Nome Obrigada Malek Por favor Não Do Malek Essa Questão Também Da PL PO As Pessoas Falam Bastante Da Questão Dos Baús Experiência Mas Eu Não Acho Que PO E Deixo Sugestão Dos Amagos Eu Falar Pelo Alastar Aqui Eu Lembro De um Evento Que A Gente Comprava Um Escudinho No NPC Galford E Ela Fora Em Ármia A Gente Virava Para Direita Da Ponte A Gente Ia Para O NPC De PL Ia Para Esquerda A Gente Ia Para O NPC De PO O Pessoal Assim Como Eu Cara Eu Vendi Muita PL No NPC Muita PO No NPC O Evento Foi Basicamente Isso O Que Aconteceu Beleza A Barra Tá Custando 1,1 KKK Nesse Evento A Barra Subiu Para 2 Bilhões Você Comprar O Item Barra De 1 Bi Você Gostava 2 KKK É A Economia Cara Começou A Rodar Bastante Até Que O Servidor Chegou Até Encher Chegava De Que A Não Conseguia Ficar Conectado Porque Tinha Muita Gente Durante O Evento Mesmo Acho Que Seria Uma Boa Poderia Mesclar O Evento Botar O Evento Refinado Refinado Então o que acontece, as pessoas tem um pouco mais pra poder comprar os itens, e os itens que estão desrefinados passam a ser mais refinados. E eu gostei também da ideia dos âmbicos do Brains, e também retifico como uma boa ideia pro evento dos âmbicos. Gente, a pauta foi encerrada, teve uma sugestão de um jogador que mandou no tópico de sugestões, sobre a alteração do campo de treinamento e de algumas quests de mortais. Essa questão eu preciso verificar com a desenvolvedora, porque essa parte é com a desenvolvedora. Se tem alguma possibilidade de alteração, aí depois eu dou um retorno pra vocês, se é possível ou não. Então, Lara, foi eu mesmo que dei essa sugestão, então eu gostaria até de explicar um pouquinho melhor isso daí. Porque assim, na verdade, eu joguei recentemente o Supreme Destiny, que é o id indiano. A desenvolvedora deles, aparentemente, é diferente, não é a Handsoft, não tenho certeza quanto a isso, mas enfim. E o que eu percebi lá é que eles têm uma atenção muito forte aos players que estão iniciando e se desenvolvendo. Então, lá naquela questzinha inicial, lá mortal, você vai até, se não me engano, um level 100 ali. E ali você consegue os equipamentozinhos level baixo, aqueles itens arco-caveira, espada-ram, esses itenzinhos que ajudam as pessoas a se desenvolver depois nas outras quests. E não só isso, não só quanto a questão do campo de treino, mas no decorrer do nível dos players, à medida que eles vão passando de level, a premiação que eles recebem de equipamentos, os itenzinhos que você ganha lá à medida que você vai passando de level, é muito mais gratificante do que aquilo que a gente tem aqui no nosso servidor, por exemplo. Lá, por exemplo, quando você chega lá no nível de receber o itemzinho, o item D, o mitre, o embutido, o elemental, você recebe o item com ADD máximo já referente à sua classe. Então, por exemplo, se você é físico, você recebeu o item 37, se você é o mágico, você recebeu o 3010. E isso é interessante porque ajuda as pessoas a evoluírem no jogo. Eu, recentemente, comecei um personagenzinho novo, voltei a jogar o Wii, então comecei um personagem novo, e eu me senti completamente perdido no jogo porque eu já não tinha mais aqueles unicórnios para eu trocar as armas lá e pegar aquele itemzinho C. e os itens que você ganha à medida que você vai ao pano não servem para nada. Então eu fui meio que forçado a comprar um new B-Pack lá para conseguir evoluir, porque senão eu não ia para o lugar nenhum. E isso, porque eu sei que esse item existe, eu sei que eu tenho condições de ir lá e pagar por esse item, mas nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Então eu acho que é interessante a gente dar essa oportunidade para as pessoas aí também de conseguirem competir com as pessoas que já estão jogando há mais tempo. Eu acredito que à medida que a comunidade vai evoluindo, aqueles players mais novos que vão iniciando, eles também têm que ter uma chance de competir com aqueles players que já estão jogando há bastante tempo. Não necessariamente alcançar eles, porque senão acaba sendo injusto com os players que já estão jogando há muito tempo, mas pelo menos dá a chance deles competirem. E hoje isso é muito difícil para a pessoa que está começando, tanto pela escassez do que a gente tem aí de PL e PO, quanto a própria conseguir equipamento. O cara não vai conseguir equipamento se ele não for lá e comprar um cash, se ele não for lá comprar gold de um cara que está vendendo em game, comprar barras lá. Então eu acho que é uma situação complicada e que a gente precisaria de reformulação. Como sugestão eu deixei lá no tópico isso daí. Tudo bem, eu vou... A equipe vai verificar com a desenvolvedora se é possível fazer alterações e aí eu dou um retorno, porque nesse caso mesmo de mudança do jogo eu realmente preciso ver se é possível com a desenvolvedora. Não tem como alguém me confirmar se pode ou não fazer essa alteração sem verificar com eles. Lara, seria interessante também o dobro XP na pista de runas, porque assim valorizaria além da LAC que vocês botariam no jogo, que assim eu acho que equilibraria a autonomia. Tiraria um pouquinho do pessoal da água, que além de ser um up caro, é um up meio atrasado entre atlas e menos divertido. Outra questão que eu também preciso ver com a desenvolvedora, mas está tudo anotado aqui, depois no próximo palco eu dou um retorno para vocês. Se eu já tiver uma resposta, se eu ainda não tiver uma resposta, eu aviso que ainda não teve um retorno. O que você... Espera aí, só um momento. O que ele disse a respeito da água, que eu não entendi, por favor. Se a água é defasada, a pista é defasada em relação ao trânsito de XP que dá na água. A água dá muito XP e a pista não dá quase nada. Ah, tá, sim. Eu também concordo nesse aspecto. Eu acho que a pista deveria ter aumento de XP aí. Eu creio que não só a pista, mas os Celestiais não tem área de caça. Os drops do jogo também estão defasados. O índice, por exemplo, para você pegar uma espectral é quase que impossível. Tem pessoas que ficam um mês. Tem pessoas que têm sorte lá em 2, 3 dias e dropam uma. Mas depois demora 3 meses para dropar uma. Tudo bem que a próxima é difícil. Mas, por exemplo, a quantidade de Celestiais que nascem, de HCs, enfim. É um item que se encontra insuficiente. O drop praticamente exclui os jogadores de ter uma possibilidade de comercializar o item. O item é complicado de se achar. Não é só esse item. Alguns bugs. Existe um bug, por exemplo, dentro da água que dropava uma linhagem de um bug. Por exemplo, a terceira linhagem de skill da décima não está dropando mais. Existe um bug em relação à repinação da Amonha. Do mais 10 e mais 11. Não é igual ao coreano, o servidor da desenvolvedora. Quando migrou para o BR, a atualização deve ter bugado. Alguma coisa está irregular. Quem porta o item mais 10 ou mais 11 pode saber que é ilegal. É impossível você refinar a Amonha mais 10 ou mais 11. Se você passar mais 10, você quebra ela no mais 11. Colocar a DD quebra. Então pode ser que a pessoa tenha ela mais 9 com a DD. Mas mais 10, mais 11. Para refinar mais 12, mais 12, mais 14, mais 15. Enfim, é muito complicado. É um item que, na minha opinião, medíocre de jogador. Pessoa que vem acompanhando o server há 9 anos. É impossível. Eu tenho Amonhas. Nenhuma dela passa de mais 9. Já tive a infelicidade de quebrar 3. Mas, enfim, na tentativa. Outras pessoas também tentaram e não conseguiram. É muito complicado. Então, tem algumas questões do jogo que estão defasadas. E precisariam de uma análise. Uma análise breve mesmo. Para ser uma coisa muito sofisticada para se chegar a essa conclusão. Que você tem certa incapacidade em conseguir fazer certas coisas. Os celestiais mesmo só tem a pista. É PPP. É pista, perga e pesa. Então, quer dizer, a gente fica cansado, por exemplo, de ficar 10 horas no perga. Ou 10 horas no pesa. Ou ficar lá na pista o dia inteiro. Devia ter alguma outra área, algum outro lugar. É lógico, também tem o portão infernal. Então, é PPP 4. Mas, enfim. A gente precisaria, por exemplo, de um portão infernal. Que fosse grupo. Igual ao pesadelo grupo. Porque sozinho lá é impossível. É você jogar a cache fora. Em outros termos. Enquanto ao hate das trocas, por exemplo, do baú. Não sei se é essa a mesma percepção que a equipe on-game e a equipe de GMs tem na hora de fazer o evento. Que é o seguinte. Quando a pessoa compra a cache, se supõe que é para ela fazer o evento mais rapidamente. Mas não para passar na frente de outros jogadores. Já que o item vai ser dado em via de regra normalmente também nas trocas. Mas é para um jogador que não tem tempo. Então, quer dizer. Você pegar um hate. Igual teve esse evento. Do ovo de DV. Da poeta das fadas. Enfim. E com 5 baú. Utilizando 27k de cache. Você chegaria à seguinte conclusão. É mais barato eu comprar perda A. Para miupar. Se eu quisesse o ovo. Era mais barato eu vender todo o cache. E trocar esse cache por barras. E comprar o ovo. Por exemplo. Para se compensar fazer esse evento no nível de troca. Você teria que ter pelo menos 30 baú. Então 27k troca de 30 baú. E a equipe acharia isso praticamente assim. Impossível de se fazer. Inviável. Mas se você pegasse as trocas e o valor do cache em game. Você veria que não é uma coisa impossível. Por exemplo. Se você pegasse todo esse cache. E comprasse em refinações mais 9. Que é vendido também no cache. Entendeu? Eu estou falando no sentido de trocar esse cache por gold. Agora se você fizesse esse evento. Que é uma eventualidade. Não bonificou quem utilizou o cache. Então essas pessoas. Elas se sentem prejudicadas nesse ponto. E o jogo passa a ser pouco atrativo também nesse sentido. Talvez. Aperecesse uma atenção maior. E uma análise melhor também. Dos itens que são dados. E o nível dessas trocas. E lógico. Para dar torto e direito. Gente. Todas as sugestões que vocês enviaram foram anotadas. Eu vou verificar cada uma com a desenvolvedora. O que pode ser feito. A questão de evento é com a equipe mesmo. Os eventos logo serão divulgados. Como vai funcionar cada troca. E eu dou retorno para vocês. Sobre as questões com a desenvolvedora. No próximo talk. Eu preciso encerrar. Eu agradeço a participação de todos. E espero que participem dos próximos tópicos de sugestões. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.